Ana que vem, Ana que vai, não consigo te encontrar, desencantos são fatais. Sexta-feira no pagode, Ana, você é demais, Ana de todos, Ana de ninguém, eu preciso te encontrar, desencantos são fatais, Ana que vem, Ana que vai. Não é bom estar contigo, Ana, eu só quero lhe falar, fica comigo também, Ana de todos, Ana de ninguém, Ana que faz, Ana que vem, eu preciso te falar, Ana, você é demais.